gerando receita para a população local. Um ponto turístico agora se forma às margens do Rio São Francisco. Finalmente, o povo do sertão não vai mais precisar padecer andando quilômetros para conquistar a sua vida na cidade grande. Pois o Nordeste agora está rico e basta alguns tempos e todo mundo poderá desfrutar mais e mais das águas do Rio São Francisco que o presidente Bolsonaro trouxe para o Nordeste. Obrigado, Bolsonaro! Até o próximo vídeo. Tchau!